Quando ela entra, rouba a pista, todo olhar conquista Essa mina faz terror e nem sequer é terrorista Gata glamurosa, é a mais gostosa Esse vale tá uma selva, essa novinha é perigosa Ela tem vida de cinema, quando entra, rouba a cena Essa gata me dá calor, enquanto as outras só tão pena É, dançando no meu compasso Essa princesa é minha presa e tu vai ver como eu te caço Vi o brilho dos teus pais, vai deixar nós sem som não Chilinou mais o que cada um, eu ainda não parto, eu ainda não parto, eu ainda não parto Parto, whina, parto, whina, minha parto, whina Parto, whina, parto, whina, parto, whina, parto, whina, minha parto, whina Mas essa mina faz terror quando bate o pompom no chão Mas essa mina faz terror quando bate o pompom no chão Nós de Ferrari ou Lamborghini, em qualquer clube nós tá bom Com essa mina eu só vivo e só bebo Dom Perrion E ela só me pede mais, quero conhecer tua vida mas não conhecer teus pais Um pouco desce mais gatinha, desce sobe safadinha Várias mina que rebola enquanto passa sentadinha Na batida do tambuzão essa novinha faz terror quando bate o pompom no chão Vi o brilho dos teus pais, vai deixar nós sem som não Chilinou mais o que cada um, eu ainda não parto, uain Parto, whina, parto, whina, minha parto, whina Parto, whina, parto, whina Parto, whina, Parto, whina, minha parto, whina Mas essa mina faz terror quando bate o pompom no chão Mas essa mina faz terror quando bate poupa no chão Vi um brilho nos teus eyes Vou deixar nós sim so nice Chilino, my job, I got a night You and I no party, why? Vi um brilho nos teus eyes Vou deixar nós sim so nice Chilino, my job, I got a night You and I no party, why? Party whiner, party whiner Minha party whiner, party whiner Party, party whiner, party whiner Minha party whiner Mas essa mina faz terror quando bate poupa no chão Mas essa mina faz terror quando bate poupa no chão Mas essa mina faz terror quando bate poupa no chão Minha party whiner, 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 party Obrigado.